Música Olá, meu nome é Charlie e sejam bem-vindos ao mais um daily vlog que faz muito tempo que eu não gravo E eu sei que eu literalmente estou desaparecida do canal Mas é por coisas que andam acontecendo demais e eu não tive mais tempo de gravar Mas aos poucos a gente vai voltando aos pouquinhos a postar o vídeo Bom, o que a gente vai fazer hoje é sair, né? Faz um bom tempo que eu não saio assim muito Logo a minha irmã vai me buscar, a gente vai sair e vocês vão me acompanhar meu dia de hoje Quase na hora de sair, tenho que pegar só um casaco, terminar de pegar minhas coisas e aguardar minha irmã chegar, né? Que ela tá na metade do caminho apenas Pegar um casaco aqui Casaco e só esperar agora, pegar os documentos, né? Porque não posso dar sem documento também, porque senão eu tô fodida E é isto Tchau, oi! Oi! Oi, gocota aqui também É isto Agora a gente está indo buscar asmaias E o outro disse, sim, Luzon. Pois bem, após isso, cheguei perto do pescoço dele. Ah, tá muito bom. E ao contrário, tu. Cara, aqui, ó, tu me enamorado e tudo, teve a experiência. Cheguei perto do pescoço dele e falei assim, agora tu vai caber, Luzon. E o outro disse, ai, como é que tu sabe que era isso que eu queria? De repente eu virei de costas para mim. Comecei a apertar o saco dele. Tudo que era antes, gente. E comecei a apertar no saco dele. E ele imediatamente jogou os seus anos para trás. De repente, naturalmente, como um animal, eu comecei a fazer movimentos ritmados. Não, meu Deus, não vai dar de meio. Não vai dar de meio, isso não tá de meio. No dia seguinte, eu não gravei muito no teatro, por causa que o teatro inteiro foi só nesse estilo, como eu gravei um trechinho pra vocês. Provavelmente o YouTube ia censurar o meu vídeo, porque como o canal já é pequeno, eles já conseguem ferrar mais fácil ainda. Então, eu já não quis me incomodar muito e só gravei um trechinho pra vocês. E bom, se vocês gostaram do Daily Vlog, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos, porque faz muito tempo que eu não gravo vídeo pro canal. E eu sei que o Daily Vlog nas quartas-feiras é o dia de postar, só que como eu tô dois meses sem postar, vou postar hoje mesmo, um domingo. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.